Linda, tudo bem com vocês? Eu tô de volta com mais um Netsince. Olha, sejam todos bem-vindos aqui no meu canal. Hoje eu vim aqui compartilhar com vocês algumas máscaras que não são liberadas, que têm proibidos na sua composição, que eu amo de paixão e não abro mão de jeito nenhum. Eu sei que muita gente que acompanha aqui o canal fica assim, como assim tem proibido? Por que ela é proibida? O que tem nela? Olha, se você nunca ouviu falar da técnica no ou low pull, esse vídeo não importa, tá? Esse tipo de vídeo é aquele vídeo específico pra você que usa de tudo, assim como eu. Eu uso com parafina líquida, sem parafina líquida, com silicone, sem silicone, eu uso de tudo, gente. Eu amo, mas aquelas que têm parafina líquida realmente, elas dão aquela maquiagem perfeita pro cabelo, né? E o que importa, na minha opinião, não é a parafina ou não, é o que vem nela. Se além da parafina vier ativos que são poderosos, ok. Agora, se vir uma máscara que só tem parafina, não tem nada de nutriente pro cabelo, aí pra mim não vale, tá? Então, eu espero que vocês gostem desse vídeo. Eu vou pedir o seu gostei, gente, porque a única maneira que vocês têm aqui de valorizar o meu trabalho, de me ajudar a crescer esse canal. Então, por favor, pega essa sua mãozinha linda, clica nesse like e, é claro, se inscreva no canal, clica em inscrever-se debaixo do vídeo, ativa o sino de vaca pra você não perder nenhum vídeo novo. Combinado? Vamos lá? Hoje a minha ajudante tá aqui, ela vai me dando as máscaras e eu vou mostrando pra vocês. Vamos lá! A primeira máscara que eu quero mostrar pra vocês é essa máscara aqui da Blue Can, tá? A 24K Ouro Branco. Essa máscara, ela não é liberada, ela vem parafina líquida na sua composição. No entanto, a composição dela é extrato de coco e manteiga de murumuru. Pensa numa máscara super nutritiva. Ela, eu usei essa máscara pra fazer minha cauterização, tá? Eu usei essa máscara sozinha, sem a queratina. Enfim, em todas as etapas, seja de nutrição ou junto com a queratina pra etapa de cauterização, ela me deu efeitos maravilhosos. Eu preciso abrir pra mostrar pra vocês. Gente, olha, eu usei essa máscara mais de 7 vezes. Ela não era pra estar assim, mas ainda tá desse jeito. Olha só, gente, como é que ela é. Ela é bem densa, ela não cai do pote, porém, ela tem uma malhabilidade muito grande. Ela é aquele tipo de máscara que derrete o cabelo. Você encontra ela no site da Blue Can, tá? Ok, gente? Que máscara maravilhosa. Ela promete agir aí em 3 minutos e ela dá um brilho incrível. Se você nunca viu a resenha dela, bota assim, olha no YouTube. Blue Canate Scents, que você vai ver as informações completas. E é uma máscara que tem parafina, que eu amo de paixão. A próxima máscara, que também tem resenha aqui no canal, é uma máscara maravilhosa. Eu nunca havia testado e quando eu testei eu simplesmente amei. Que é essa máscara aqui da Plankton. Gente, Plankton arrasa, né? Você sabe que Plankton, ela tem um poder muito grande de tratamento. Ela não é uma marca só de condicionamento. Ela realmente vem para tratar o cabelo. E essa máscara aqui, que tem resenha recente aqui no canal, ela vem dizendo assim, olha, hidrata profundamente enquanto reconstrói a fibra capilar. Eu sinto sim um poder de reparação nela. Realmente dá para sentir e mais a etapa da hidratação. Aqui vem dizendo que ela é indicada para todos os pré-cabelos danificados. E ela tem um sistema antioxidante. Em relação ao efeito dela, você vai ver aqui no canal, se você colocar aí também. Você pode ver no YouTube. Colocar Plankton Natsin, se vai aparecer. Gente, ela tem um cheiro de mato verde, sabe? Bem forte, bem forte mesmo. É um cheiro, não é um dos melhores cheiros, tá? Da fragrância, não é. Mas o tratamento que ela dá é maravilhoso. A composição dela é clara, vem o quiabo. E também vem a babosa na sua composição. E é clara parafina líquida. Ela não é liberada para técnica nenhuma. Mas caramba, o tratamento que ela traz é muito gostoso. É muito maravilhoso. E eu super indico. Outra máscara, gente. E essa máscara aqui é para você. Essa é para você que está com o cabelo quebrando. Quebra, queda, apodrecendo assim. Desfarelando na mão. Sério. Estou falando de bioestratos anti-queda. O máscara milagrosa é essa. Gente, se você perguntar para mim, Nath, eu preciso de um remédio para o meu cabelo. Mas não para mim tomar. Para mim poder passar. Eu vou falar assim, ó. Toma esse remédio. Porque eu considero essa máscara um remédio para o cabelo. Gente, ela é, olha, você precisa usar e depois me falar. Tem gente que fala assim, ah, ela não deu um efeito bacana. Mas ela tratou a quebra. Porque o importante é isso. Tratou a quebra. Embelezamento a gente vê depois, sabe? E essa máscara aqui, ela vem já borandi, alecrim, que lá é vitamina A, B e E na sua composição. Ela vem parafina líquida, por isso ela não é liberada. Mas pensa na máscara que você precisa ter. Ah, meu cabelo está em dia. Tenha ela em casa. Porque ela é aquele emergencial. É aquele remédio de dor de cabeça que você nunca sabe quando vai surgir, mas precisa ter. É exatamente isso. Olha, gente, como é que ela é. Toda lindona por dentro. A minha está ali embaixo, porque realmente eu uso essa máscara. Eu até usei ela semana passada e eu gostei bastante. A próxima máscara é uma máscara também muito boa, da Novex. Que é a única máscara que eu não entendi o porquê que ela não é liberada, sabe? Que ela vem aí parafina líquida. Que é essa daqui, gente. É óleo de abacate enriquecido com mel. Essa máscara aqui da Novex, ela é muito nutritiva. Ela realmente traz essa pegada de nutrição extrema para o cabelo. Com aquela pegada da reparação, sabe? Do encorpamento que o abacate dá. Ela é exatamente assim. Vou abrir aqui para vocês. Espera aí que eu vou limpar, porque minha filha abriu para ver a máscara. Olha como é que ela fica quietinha, meu olhar. Gente, ela tem um cheirinho gostoso, um cheiro suave, mas nada que fica marcante. Que você, ai, que cheiro bom, não chega para tanto não. Olha como é que ela é meio esverdeada. Eu não vou virar, porque senão a bonitona vai cair do pote. Deixa eu tampar ela aqui. Estou melecando a minha mão toda. Estou melecando a minha mãozinha. Ai, Jesus da glória, gente. Espera aí. Foi. Fechei. Limpei. E essa máscara aqui, ela é realmente também muito boa. Ela vem para a fina líquida na composição. Mas olha, se joga. Eu amo essa máscara aqui. Outra máscara que vem para a fina líquida. Olha o pezinho aí, filha. Vai balançar o negócio. Dobra a perna. Porque aqui é assim, tem que falar, senão ela derruba meu cenário todinho. Foi. Essa máscara aqui que eu vou mostrar para vocês, ela é também incrível. Uma das melhores máscaras que eu já usei para a etapa de nutrição. Que é o que, gente? Da pele. Da pele, meu amor. Coisa linda de ti. Gente, eu amo essa máscara. Essa daqui é o abacate nutritivo. Tem resenha do kit completo aqui no canal. E não, ela não é uma máscara liberada. Ela é uma máscara que tem parafina líquida na sua composição. Mas, gente, o blend de óleos que vem nela é o poder de tratamento, tá? Vem manteiga de abacate. E o blend de óleos são o argam, macadamia, girassol, linhaça e, é claro, o abacate que já está incluso. Pensa numa máscara extremamente maravilhoso. É essa daqui. Vou abrir para vocês. Ai, ela tem um cheiro tão gostoso de bala de melão da Frigels. Ai, gente, que delícia. Cheiro muito bom. Ela é maravilhosa. Ela desmaia o cabelo. Ela é tudo. E mesmo que você use uma máscara dessa que não seja liberada e o seu cabelo é... Ai, ela não é liberada. Eu não vou usar. Mas, caramba, você viu a composição dela de nutrição? Caraca, o cabelo pode ficar tampado ali com aquele nutriente que vai arrasar. E, por último, a máscara que eu vou trazer aqui para vocês também é uma das máscaras bem nutritivas. Até um pouco mais do que aquela. Essa daqui, se o seu cabelo ali tiver com a pegada mais de nutrição, pode correr o risco de pesar, sim, no seu cabelo. Eu não aconselho usar essa máscara no dia que você fizer o Mectação Capilar, que é a máscara Olhos Extraordinários, da Elcev. Essa máscara aqui, ela é mega nutritiva. Vem seis olhos na sua composição, que é quase parecido com os olhos que tem ali no abacate. Quer ver? Deixa eu ver se eu consigo olhar ali para ver se tinha a minha colinha básica. Mas, se eu não me engano, deixa eu ver se eu consigo traduzir os olhos que vem nessa bonitona aqui. Vem Argan, Mirra, vem óleo mineral, parafina líquida. Vem Gardênia, Rosa Canina. E aí, consegui ler algumas coisas. Eu estou ficando inteligente. Gente, então essa máscara aqui, ela é bem mais potente do que aquela que eu te mostrei. E o máscara boa. Deixa eu abrir aqui, ó. Que cheiro de cuspe. Ai, meu Deus. E eu cheirei fundo. Essa máscara, ela não tem um cheiro muito agradável, sabe? Não é que seja um cheiro ruim. Também não fica no cabelo, então não faz diferença. Mas, gente, o poder dela de nutrição é muito grande. Ela é uma das melhores máscaras, assim, de poder de tratamento nutritivo no mercado. Realmente, eu super indico. Ela contém óleo mineral, mas eu sou apaixonada por ela. Bom, amores, é isso. Gostou do vídeo? Espero que vocês tenham gostado, ó. Beijo lindo nesse teu coração, tá? Continua aqui comigo. Clica nessa mãozinha. Nessa mãozinha, não. Nessa bolinha aqui para você se inscrever no canal. E continua assistindo o próximo vídeo que já está aparecendo para você. Beijo lindo no coração. Fiquem com Deus e até a próxima.